Nós precisamos colocar em perspectiva 100% das despesas e 100% das receitas. O Brasil precisa se refundar ideologicamente, porque nós temos que encerrar, vamos dizer, a mistificação neoliberal que contaminou você, não é culpa sua. Você, por exemplo, está fazendo a apologia de um Estado menor. Então vamos fazê-lo menor. Não, vamos fazê-lo menor, vamos fazê-lo juntos agora. O gasto por aluno ano no Brasil, está bom, está mal ou está muito? Péssimo. O gasto por paciente ano, o leito hospitalar ano no Brasil, saúde. Hein? Não, eu tenho os padrões, os padrões da OCDE, a gente tem os padrões, eu estudo isso. O gasto com segurança pública. Então, mesmo nos três elementos do Estado mínimo, o Brasil está subgastando no gasto corrente. Só tem dois gastos corrente fora do padrão. Juro para banco, isso é gasto corrente. Isso é gasto corrente, igual gasolina por causa da polícia ou papel higiênico do banheiro da escola. É gasto corrente. E o segundo é a Previdência. Só que na Previdência, na Previdência é o seguinte, 2% dos beneficiários levam mais de um terço dos benefícios. Quem são eles? Os juízes, os promotores, os procuradores, os políticos e tal. Então, cadê a proposta da reforma da Previdência para essa gente? Aí, vamos lá agora. E o que eles estão fazendo? Num país em que, extensamente, a mulher ainda cumpre uma dupla jornada de trabalho, você equalizar a idade da mulher é razoável? Hoje? Não é, não. Aí você impõe um trabalhador rural do Ceará que ele tenha o mesmo tempo de contribuição mínima, de idade mínima, que eu, que trabalho de gravata no ar-condicionado, tenho. Isso não é razoável. Você impõe um professor que ele pague 49 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria integral. Aonde existe isso no mundo? Aonde é que existe, no mundo, um professor que dá 49 anos de aula? Ou um policial, um policial que dá 40, correr atrás de bandido na rua, 49 anos para ter direito à aposentadoria integral? Então, repare bem, vamos discutir tudo. E aí, por exemplo, a grande solução, meu irmão, acredite, não é menos Estado. Você tem que fazer eficiência, consertar as caricaturas, porque eles impõem na cara da gente. Aí o cara pega mil debates, pega aí, sei quantos ministérios, já tive esse debate, fecha tudo. Fecha tudo. Sabe o que é que dá? Nada. Não dá nada. Não quer dizer que a gente não tem que fazer coisas exemplares, simbólicas. Tudo bem, mas dizer que aí você vai resolver a equação fiscal brasileira, sabe quanto é que será o déficit primário esse ano? Com essa agenda amarga que está aí, sabe quanto é o déficit esse ano? 150 bilhões de reais. O déficit primário. O primário é o seguinte, receita menos despesa fora dívida. Quando você botar 150 bilhões de despesa receita fora dívida, 150, e a dívida que vence no período da 485, nós estamos chegando a trilhão. Trilhão de reais. Percebe? 485 com 150, nós estamos aí, 600, quase 700 bilhões. O ano que vem é trilhão. Então, se a gente quiser resolver o problema, a gente tem que olhar o olho, botar o olho nisso. O simbólico é importante. A austeridade é importante. Por exemplo, eu não aceitei morar no palácio, quando eu fui governador, não aceitei as pensões que eu tinha direito e tal, porque eu quero ter autoridade moral. E esses símbolos são relevantes. Mas se a gente não pode enganar a população, sabe, de que é trivial e que, se eu fechar 12 ministérios, eliminar o loco simbólico de interlocução das mulheres, dos jovens, sei lá, a questão da agricultura familiar, junta tudo isso. É só mentira, não é nada isso aí. Agora, o que eu tenho que mexer? Todas as despesas.